A gente, um motorista de aplicativo foi roubado neste fim de semana em Sorocaba. O carro usado por ele, no trabalho, foi levado pelos criminosos. A gente acompanha agora a reportagem. O motorista disse que estava em frente à unidade pré-hospitalar da Zona Leste de Sorocaba quando dois homens que se passaram por clientes pediram para que ele fizesse uma corrida sem o uso do aplicativo. Sem desconfiar de nada, o condutor Oswaldo Oliveira aceitou. Eles chegaram e pediram para eu fazer a corrida para eles. E eu fui fazer essa corrida para eles como se fosse um particular, porque era perto e também uma vila conhecida. E nem era tão tarde da noite. E aí, tomaram o dinheiro, fizeram passar pelo banco do passageiro. O de trás assumiu o volante e o de trás colocou uma arma, tipo uma tesoura, em mim. Segundo a polícia, os dois suspeitos levaram cerca de 300 reais da vítima, além do celular e do carro. A polícia militar encontrou no bairro Nova Esperança, aqui em Sorocaba, o veículo e um homem que teria participado do roubo. Ele foi preso em flagrante. O outro suspeito ainda não foi localizado. O carro já foi devolvido para Oswaldo. Ele disse para a nossa equipe que o aparelho de som e o estepe do carro foram retirados pelos criminosos. Um boletim de ocorrência foi registrado. Oswaldo trabalha como motorista de aplicativo há três anos e nunca tinha vivido uma situação como essa. Às vezes você faz esse tipo de coisa, porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, porque... Ah, eu estou sem internet, eu estou sem celular, eu estou sem bateria, alguma coisa do tipo. O procedimento normal é você não pegar ninguém fora do aplicativo, de dia ou de noite, ou seja, qualquer hora. O procedimento normal é você não pegar ninguém fora do aplicativo, de dia ou de noite, ou seja, qualquer hora.